Últimas notícias de coronavírus na região de Campinas em 1º de junho de 2021. Veja a atualização em cada município da área de cobertura do G1. Com pressão na saúde por conta do avanço de casos de coronavírus, Amparo, São Paulo começa, nesta terça-feira 1º, a fase vermelha emergencial do Plano São Paulo para tentar reduzir o impacto da pandemia. A medida, que permite o funcionamento de apenas alguns serviços essenciais, vale para as próximas duas semanas, segundo a Prefeitura, o decreto foi publicado no Diário Oficial do Município na noite de segunda-feira 31. Segundo a administração, a cidade está com ocupação total nos leitos de UTI e enfermaria das três unidades médicas, além do Hospital de Campanha, construído há dois meses. A estância turística do Circuito das Águas enfrenta o pior momento da doença, com o registro de 48 óbitos em maio, número maior do que o de 2020 inteiro. 39, o governo municipal decidiu suspender as aulas nas escolas das redes municipal, estadual e particular a partir de segunda. Além da fase emergencial, o município vai adotar um lockdown nos próximos dois finais de semana, quando haverá proibição de funcionamento de mercados, postos de combustíveis e transporte público. Desde o início da pandemia, já foram contabilizados 283.225 registros confirmados da doença e 8.493 vidas perdidas nos 31 municípios da área de cobertura do G1 Campinas. O sexto lote da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech está previsto para chegar ao Brasil nesta terça-feira primeiro, em voo agendado para aterrissar por volta das 20 horas no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, São Paulo. Nesta remessa serão enviadas 936 mil doses. Para esta semana, a Pfizer programou três voos que vão totalizar 2,4 milhões de doses do imunizante. Além do que desembarca nesta terça, estão confirmadas viagens na quarta e quinta-feira, todos os voos partem de Miami, Ewa. Até o momento, 3,4 milhões das 200 milhões de doses contratadas pelo governo federal já chegaram ao país, a Pfizer diz que vai cumprir o cronograma de entrega total até o final de 2021. Após atingir 100% de ocupação em UTIS, Mojiguassu, São Paulo, ampliou o número de vagas na Santa Casa do município. Desde segunda-feira, 31, a unidade médica passou a ter 20 leitos exclusivos para tratar pacientes com Covid-19 e 10 a mais do que anteriormente. O local é o principal hospital da cidade para enfrentamento da doença. De acordo com a prefeitura, os novos leitos tiveram custo de 1,8 milhões de reais e o financiamento partiu de empresas que fizeram uma parceria com a administração. Além das novas vagas, foram comprados equipamentos como monitores, ventiladores pulmonares e cilindros de oxigênio. As 20 cidades da região metropolitana de Campinas, RMC, decidiram, na manhã de hoje, implantar barreiras sanitárias para tentar evitar a circulação de pessoas durante o feriado de corpos crais. A medida foi tomada durante uma reunião virtual dos prefeitos, e visa diminuir os impactos do agravamento da pandemia, após o aumento de casos, óbitos e internações nos municípios. A partir da tarde de quarta-feira, 2, até domingo, 6, serão implantados pontos de bloqueio com a presença da Polícia Militar e da Guarda Municipal para evitar a entrada de turistas nos municípios. A mesma medida já havia sido tomada em março. A Prefeitura de Tuiuti, São Paulo, informou nesta terça-feira, um grau, que a cidade adotará as regras da fase emergencial do Plano São Paulo, em que somente serviços essenciais podem funcionar, na quarta-feira, 2, de quinta, 3, a domingo, 6, serão fechados até alguns dos empreendimentos considerados essenciais, como supermercados e padarias. Este segundo momento foi chamado de lockdown. A estratégia para reduzir a circulação de pessoas será repetida na semana que vem. Veja o cronograma completo na reportagem. Veja mais notícias da região no G1 Campinas. 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 Veja mais notícias da região no G1 Campinas.